Bom dia, bom dia com fé, para você que está na 105FM, como é que você resolve os problemas? De repente você está passando por um momento difícil, o que você faz? Você continua insistindo naquela solução ou você procura outros meios para resolver? Eu quero hoje refletir com você com a fábula de Esopo, que eu adaptei, chamada O Lobo e o Cabritinho. Aconteceu que certa vez um cabritinho brincava pelos campos longe de casa dos seus pais e ele corria e saltava, feliz que estava, com a liberdade que experimentava. Então apareceu um lobo faminto, ansioso para fazer um lanchinho. Quando avistou o pequeno cabritinho, saiu em disparada para capturá-lo. O pequeno animal, assustado, com muito medo, correu desesperado com a esperança de salvar-se. Correu, correu, até que ficou muito cansado e percebeu que logo seria caçado e devorado. O cabritinho resolveu tentar outra estratégia para sobreviver. Parou, fez um sinal ao lobo e disse Espere, senhor lobo, eu sei que não tenho nenhuma chance de escapar do senhor, mas já que vou ser despedaçado mesmo, eu gostaria que me concedesse um último desejo. Fez o lobo expressando dúvida, não sei não. Por favor, eu lhe imploro, disse o cabritinho. Todos os condenados têm direito a um último pedido. Está bem, disse o lobo um tanto contrariado. Se for um pedido razoável, eu lhe atenderei. Mas se perceber que está, que está tentando me enganar, e se perceber, eu não serei nem um pouco misericordioso com você, ouviu? Garanto-lhe que não se arrependerá, disse o cabritinho. É que gosto muito de música e dança. Eu sempre trago comigo uma gaitinha, ó. Antes de me devorar, toque o instrumento para que eu possa dançar, e assim eu morrerei feliz. Tudo bem, disse o lobo. Isso eu posso fazer. Pegou a gaita na mão, mas antes de começar a tocar, recomendou. Mas vamos logo, logo com isso, pois eu estou morrendo de fome. Então, o lobo tocava, e o cabritinho alegremente dançava. O cabritinho conhecia aquele lugar, e sabia que ali, ali perto, tinha uma casa com três cães pastores. Não demorou muito para os animais que estavam acostumados a proteger cabras e ovelhas, chegassem ao local e colocassem o lobo para correr. O cabritinho recuperou a sua gaita e voltou para casa tocando e dançando, feliz da vida, pelo livramento que tivera. Ensinamentos dessa fábula. Às vezes, não adianta o corre-corre, é preciso usar outros meios para ser bem-sucedido. Segundo, quando perceber que as desavenças estão muito acirradas, tente dialogar, procure um acordo. Terceiro, não queira resolver tudo sozinho. Conte com auxílios disponíveis. Quarto e último, a música e a dança realmente podem ajudar muito. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe também a água que você colocou perto do rádio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Um grande abraço e até amanhã com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi. Padre Abério Cristi.